Olá, pessoal! Vou ensinar a fazer o meu nó de sangue improvisado, tá? Então, eu pego a linha fina com a minha mão direita e a linha grossa com a mão esquerda, tá? Olha, eu cruzo elas, ó, faço um X na mão, tá? Ó, certo? Aí, com a direita, eu faço seis voltas de fora para dentro com a linha fina, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, certo? Certo? Seis voltas. Aí, eu volto uma, dá o mesmo sentido de fora para dentro, ó, duas, três, certo? Notarão que a minha linha ficará para o lado de fora. Eu passo ela no meio do X voltado para mim, ó, tá bom? Ó, tá dentro do X, ó, certo? A parte grossa, eu faço três voltas, uma, só que de fora para dentro, de dentro para fora, duas, três voltas, certo? Agora, eu continuo na mesma direção, voltando, uma volta... Peraí lá, duas voltas, vocês verão que ela ficará para o lado de dentro e eu pego essa ponta e passo ela no buraquinho... Entre linhas, né? Entre as, entre as duas linhas, ó, 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 passei... E ela vai ficar para o lado de fora, um para o lado oposto do outro. E agora, eu vou apertar... O segredo de todo nó é o aperto, tá? Eu vou apertar uma vez só, olha... Firme, tá bom? Ó, ele vai ficar um para o lado oposto do outro, as pontas, tá? Essa parte vai ficar cônica e essa parte ficará cônica. Esse nó é o que eu uso para passar o líder dentro da vara de fly, tá bom? Perfeito.